Carlos Henrique Fala tio Chico, tudo bom? Oi Carlos Sou o Carlos aqui, interior do Espírito Santo Segui tem um tempinho já, pegando suas dicas E queria uma opinião sua E o que você acha? Hoje eu tenho uma Z300, 2018 Bem nova, 20 mil rodadas Mantenção em dia, relação nova Dois pneus novos Uma motinha que eu uso sempre no dia a dia Me faz em média de 21, 22 por litro Aqui na minha tocada E uma moto pra dar uns rolês fim de semana também E eu tenho um gargalo Com a Z300, que é o mesmo motor da Ninja 300 né Que ela não tem fôlego em baixo giro A tocada dela mesmo é em alto giro igual a Ninja E aí eu penso em trocar Ela Pra um Z400, 0 km Que tem um torque melhor O motor se gerencia melhor em médio e alto giro Na cidade ela tem um desempenho um pouco superior Com o torque já em médio giro Diferente da Z300 que é mais em alto Só que a diferença de uma pra outra é 10 mil reais Aí eu fico pensando Será que vale a pena Eu desfazer da Z300 Que já até saiu de linha E partiu pra uma Z400 Pagando 10 mil reais a mais Ou talvez valha a pena Investir em um remap No remap eles conseguem corrigir A curva de torque aí Pra médio e alto giro Claro que não vai virar a Z400 né Mas dá um fôlego a mais Aí eu quero uma opinião sua E o que você acha Se eu troco Aí pago a diferença de 10 mil reais por uma nova Pra ter uma moto 0 km mais forte Ou continuo com ela Usada mas Bem mantida né Tudo certinho E faço um remap Pra dar uma sobrevida Vamos dizer assim Carlos, uma pergunta interessante cara Porque É Bem legal Essa sua pergunta Primeira coisa que eu quero te dizer Você Faça essas três perguntas A você mesmo Que são as três regras De ouro do consumo consciente Essas três perguntas Você vai perceber Como fica mais fácil Você Tirar essa dúvida Que você tem agora Primeira pergunta é Eu preciso Da Z400 Isso serve pra qualquer coisa Tá Aí eu vou adaptar A sua dúvida Eu preciso da Z400 Eu tenho dinheiro Pra comprar E pra manter a Z400 Eu preciso da Z400 Agora Se der não Em qualquer uma Dessas perguntas Um não Basta um não Independente da ordem Não compre Aí você faz Essas três perguntas A você mesmo Você vai ver Já Meio caminho andado Você já vai perceber Que não Eu não preciso Então sim Eu preciso E Por que Que é uma questão Muito interessante Porque a Z400 Ela tem Dez cavalos a mais Então Você vai pagar Mil reais Por cavalo Ela tem Cinquenta cavalos E a A sua Z300 Ela tem Quarenta Então Cara Saiba que Quando você for Pra uma Z400 Tudo vai aumentar O seguro vai aumentar A manutenção Vai aumentar Então Você tem que calcular Tudo isso O consumo Até melhora O consumo Vai melhorar A Z400 Ela Fica mais econômica Do que a Z300 E entrega mais Isso é verdade Mas você falou Uma coisa Muito interessante Que aí Vem o pulo Do gato Será que Não vale a pena Você pegar Esses 10 mil reais Aí Vamos imaginar Que você já Tem os 10 mil reais Eu vou Eu vou Fazer uma Conta Dessa Você pega Esses 10 mil reais E você Tira Os 1500 reais Do remap Eu vou colocar Um remap Decente Decente mesmo Com dinamômetro Um remap Do Paulinho Superbike Eu vou colocar Por alto 1500 reais Pode ser até Um pouco mais Mas um remap Do Paulinho Superbike Eu acho que é Nessa faixa 1500 2000 reais 2000 reais Vou botar 1500 Você vai tirar 1500 reais Você vai pegar 8500 reais E vai colocar Na aplicação E deixar Por 2 anos Que você ainda Vai ter de sobrevida Com essa moto Depois de um remap E aí você Com esses 8500 reais Deixando Na aplicação Por 2 anos E você ainda Complementando grana Eu acho Que você vai E colocando grana Nessa aplicação Alimentando Essa aplicação Que você vai Deixar por 24 meses Cara Eu acho Que daqui A 24 meses Você vai ter Curtido mais A sua Z300 Porque com certeza Esse remap Vai dar um fôlego Vai te dar Um ânimo legal Ela vai ficar Mais econômica Vai ficar Mais esperta Talvez Você consiga Uma performance Um pouco melhorada Em baixas rotações Eu acho difícil Porque esse motor É girador mesmo Acho difícil Mas ela vai dar Um fôlego A moto Fica esperta Ela acorda Vai ser mais econômica Eu sou um dos caras Que apoia o remap Não só pensando Na performance Mas sim Na performance De economia Performance De velocidade Enfim Mas eu penso Eu penso Que o remap Ele faz a moto Trabalhar melhor De acordo com a necessidade Do usuário Do condutor É muito legal E hoje a gente tem Várias empresas Que prestam Esse serviço E que acaba Dando sobrevida A uma moto Que você achava Que ela não ia mais Te atender E aí não precisa Ter o consumo Você tem que comprar Uma moto nova Porque ela tem 10 cavalos a mais Talvez 3, 4 cavalos Que você ganhe Você sai de Cara, imagina Você sai de 40 Para 44 Velho Você já ganhou 4 cavalos Velho Sei lá Eu vou botar 4 cavalinhos Que você ganha 4 cavalos Velho Já é muita coisa Você já vai sentir A diferença absurda Na moto E a economia Que ela vai ter também Se você fizer Stage one Trocar ponteira Trocar filtro de ar E fizer o remap Cara, você vai conseguir E essa moto É muito boa Eu gosto pra caramba Da Z300 É uma das motos Que eu gosto muito Então se você Gastar Agora tem que fazer Num cara Bom mesmo Tá Tipo o Paulinho Mesmo Que tem Que tem um trabalho Excelente Que a gente conhece E gastar mesmo Nada de economia De palito Eu tô falando De 1.500 Pra cima E esses 8.500 Que eu estou Supondo que você tenha Já que você tá Disposto a pagar 10 Você aplica Aplica Larga lá 24 meses Rendendo E alimentando Essa aplicação Daqui a 24 meses Você já vai ter curtido Pra caramba Sua Z300 Com 4 cavalos 2, 3, 4 cavalos A mais E brincando E aí você Quem sabe Pega uma 650 Você já sai Do que você pensava De uma 400 Você já pula Pra uma 650 Porque você já vai ter grana Entendeu? Você vai ter uma grana Legal pra poder Pelo menos vender Toma moto E dar em parte De uma 650 Não vai conseguir Comprar uma 650 Mas vai dar Uma boa entrada Pra você financiar Ou passar no cartão De crédito Uma 650 Pensa nisso Carlos Mas eu gostei muito Da sua pergunta Porque é bem racional Mas segue aí Segue essa linha E se ele atender Segue minhas sugestões Não esqueça De fazer as 3 perguntas Do consumo consciente Eu preciso Eu tenho como pagar E manter Eu preciso agora Cara Isso serve pra tudo E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau 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 Tchau